Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Queridos irmãos, nós já temos observado aqui o comportamento de alguns pastores há algum tempo, onde alguns deles se mostram ditadores, coronéis da igreja, aqueles que são o capitão da tropa e que ninguém pode falar nada contra eles, pensar contrário a eles, porque senão você vira o satanás, o demônio, o agente do inferno naquele ambiente. E na verdade, pensar diferente é saudável. Não é saudável uma rebelião, não é saudável você ser encrenqueiro na igreja, não é saudável você atrapalhar a comunhão do corpo de Cristo e a unidade da igreja. Isso é problemático. Agora, pensar de forma diferente ou ter mais conhecimento que um pastor, não há problema algum, mas para alguns pastores isso é uma ameaça. Isso é uma observação da sua parte como alguém quer usurpar o seu poder. E aí eu quero compartilhar com você aqui um vídeo que alguns dos meus irmãos lá do Instagram me enviaram da fala do pastor Luciano Subirá, que expressou que... Deixa eu colocar aqui para você conferir. Eu estou falando dele, que é um dos escritores, palestrantes, pastor, pregador, Luciano Subirá. Dá uma olhadinha no que vai aparecer aqui para você no cantinho da tela. Confere comigo aí. A gente chegou na igreja dizendo, olha, eu não concordo com vocês nisso. Eu digo, então, provavelmente você vai ter que escolher entre duas coisas. Primeiro, engolir sua discordância o resto da vida e ficar bem quietinho. Segunda, ir para outra igreja. Porque se você quiser ensinar a sua discordância aqui no meio, eu não vou aceitar. Você tem todo o direito de ser diferente. Você não tem direito de tentar doutrinar o rebanho que Deus me confiou com a sua diferença. Então, você opta. Eu posso conviver com a sua diferença, desde que você não tente impô-la para os outros. Então, eu tive gente que passou anos engolindo aquilo, pensando diferente. E teve gente que disse, não, você está certo e foi para outro canto e continuou sendo irmão em Cristo, mas deixou de ser ovelha. Deixou de ser ovelha e continua sendo irmão em Cristo. Meio entre os dentes, né? Porque em muitos lugares, quando alguns pastores recebem a notícia de que o membro quer ir embora, principalmente porque ele confrontou, primeiro, as falsas doutrinas, o mau ensinamento, a não dedicação do pastor no rebanho. Porque tem muitos pastores que querem serem considerados como popstar. Eles não querem ter aproximação com o rebanho, não querem, de fato, se relacionar com a ovelha. Mas o dízimo todo mundo quer, a oferta da primícia todo mundo quer, e aí acabam por fazerem isso aí. Que, na verdade, tudo que eles falam vira decreto. Mas quem discorda, a oposição não pode falar, fica aí quieto, entendeu? E, na verdade, irmão, vamos para a Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 11. E ele mesmo, Paulo falando com a igreja de Efésios, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Primeira coisa que a gente vai entender, que o ministro de Deus para uma congregação é um presente. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, segundo, para a edificação do corpo de Cristo, terceiro, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Se você não busca o aperfeiçoamento dos santos, só você pode falar, irmão, você é ditador, você não é pastor, você é coronel. Segundo, se você não fala para edificar o corpo, você está querendo fama para si, glória para si. Deus não divide a sua glória com ninguém. Se você não é capaz de fazer uma comunidade de fé, chegar à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, você está prestando mentoria coach, você não está pregando as Sagradas Escrituras. Aí o versículo 14 diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quer dizer que, se eu pensar diferente do pastor, eu não posso falar, eu tenho que ficar quietinho. Segundo, sabe por que muitos irmãos não são mais enviados para o seminário? Porque o pastorzão tem medo de que o garoto se destaque, apareça um pouco mais. Irmão, em muitos lugares tem muita gente que é melhor do que o pastor local, do que o pastor presidente. E mesmo porque isso não é desmérito do pastor. Não o desmerece. Sabe por quê? Porque ele foi chamado, a chamada foi para ele. A gente respeita. E outra, um pastor que não investe no membro da igreja, um pastor que não investe no seu rebanho, ele não tem descanso. Porque um membro que tem um investimento, que tem um acompanhamento, que o pastor trabalha junto, que o pastor auxilia, troca informações, ajusta os pensamentos segundo a palavra, para que não haja nenhuma discordância no que tange a palavra, o pastor descansa porque sabe que o membro é um fiel, que o membro é um cooperador, que o membro é alguém que ele pode confiar porque entendeu a visão que Deus deu para ele. Agora, muitos desses pastores, entre aspas, aí eu posso fazer a minha observação no campo das ideias, entre aspas. Ficam com medo? Por quê? Porque não tem carisma para trabalhar. Não tem carisma. Eles, como eu disse, querem ser em popstar. Quer ser popstar, irmão? Vai fazer alguma outra coisa no mundo. Na igreja, Deus não prometeu fama para ninguém. Deus prometeu chamado. Chamado é trabalho, é serviço. Você pensa o quê disso tudo? Coloca o seu pensamento, sua escrita aí. Eu quero falar com você. Compartilha esse vídeo com alguém, porque daqui nós continuamos a proposta falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave pixie aparecendo aí para você, que é doarparafb.gmail.com Eu vou repetir, doarparafb.gmail.com Essa é a nossa chave pixie, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí, de repente, você diz assim, pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas, que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.